Hoje vamos falar de um autor que talvez vocês ainda não tenham dado por ele. Olá, eu sou Maria João do Livros Gosto e eu estou aqui para te falar de As Sombras de uma Azinheira, do Álvaro Laburinho Lúcio. Primeiro de tudo eu quero agradecer à Coet Sal o facto de me ter cedido este livro. Muito obrigada, foi muito gentil da vossa parte. E eu estava muito curiosa de ver a escrita do Álvaro Laburinho Lúcio, não já enquanto juiz ou enquanto ex-ministro da Justiça, mas sim enquanto romancista. E deixei que vos diga que não fiquei de todos iludida, antes por contrário. Foi uma agradável surpresa e eu quero muito ler os outros livros do Álvaro Laburinho Lúcio. Bom, este livro acaba por nos contar duas histórias ao mesmo tempo que nos conta a história do país. Conta-nos a história da Catarina, uma jovem que nasce em 25 de Abril de 1974 e que é filha da Maria Antónia e do João Aurélio. O João Aurélio é um jovem que nós sabemos fazer parte da oposição do regime antes do 25 de Abril, ele pertencia ao Partido Comunista e naquela noite ele está, se quiserem, dividido entre aquele parto e a festa que se começa a fazer na rua, quando do 25 de Abril de 1974. A Maria Antónia acaba por morrer naquele parto e essa tristeza, e esse facto faz com que o João Aurélio se perca e se torna uma pessoa melancólica, agarrado àquele sentimento de perda, àquele sentimento de ausência da mulher amada, que o leva, inclusive, a não criar a filha, sendo esta criada pelos tios, a irmã do João Aurélio e o seu marido. O livro mostra-nos também depois a Catarina, já mulher, já autónoma, já independente, mas que acaba por ter todas as inseguranças e todas as dificuldades de gerir aquele pseudo-abandono e acaba por ser uma criança ou acaba por ser uma jovem mulher que mostra esse seu lado mais inseguro. O livro passa-se também fazendo um flashback para antes do 25 de Abril e, obviamente, para os anos depois do 25 de Abril, já com a Catarina. E também com a vida que o João Aurélio, no fundo, escolheu para si mesmo. É um livro muito interessante a esse nível porque é um livro que parte da nossa história e que nos dá uma visão de como era o país antes e depois do 25 de Abril, através da vivência destas personagens, embora não seja de todo um livro político nem um romance histórico. Este livro é um livro de personagens, penso eu, eu analisei-o assim sendo, é um livro onde imperam estas duas personagens, é o livro onde nós temos, se quiserem, a história do país contada, mas sem juízes de valor. E isso eu achei muito interessante, a forma como o autor consegue manter uma distância e deixar essas considerações para o leitor. O leitor é, de alguma forma, quase induzido a fazê-lo, mas cabe ao leitor tirar as suas conclusões. Muito interessante perceber a evolução da personagem do João Aurélio antes do 25 de Abril, ou seja, o homem que ele era e o homem que ele se transforma. Muito interessante assistir ao crescimento da Catarina e, no fundo, à descoberta que ela faz dela própria. São duas personagens, quase que eu poderia dizer, que ilustram um país, que também ele se transforma, que também ele ganha outra luz e que, de alguma forma, também ele tem as suas inseguranças e as suas fragilidades, mas que, como o povo acaba por superá-las, tal qual como estas personagens ou não, superam as suas dificuldades. A escrita é muito poética e muito consistente. O Álvaro Labrinho de Lúcio queria aqui, se quiserem, de uma forma original, a meio do livro, para, de alguma forma, separar a primeira parte da segunda parte do livro. Ele chama-lhe intervalo. É uma parte muito interessante, assim como uma parte em que ele propõe ao leitor que leia uma semana depois de ter acabado o livro, também é um jogo muito importante. O primeiro com as próprias personagens, o segundo com o leitor, tornando este livro, se quiserem, muito mais, se quiserem, mais dinâmico e mais com uma originalidade que não se vê em muitos livros. É um livro muito nosso e é um livro simultaneamente doce e amargo. É doce nas memórias porque nos faz ir buscar as nossas próprias memórias e, simultaneamente, é um livro amargo porque é um livro que nos faz perceber que se trata da necessidade de superação, que pode existir ou não, e, ao mesmo tempo, de perdão por as atitudes menos boas que possamos ter cometido e pelas atitudes menos boas que possamos ter feito. No fundo, é um livro onde se pretende que se reconheçam as fragilidades, os erros, os defeitos, por forma a que tudo possa coexistir e, no final, possa criar uma realidade idêntica à própria vida, digamos assim. Muito interessante o facto de a dimensão destas sombras da azinheira só terem sido dadas, no final, na última página, portanto, antes daquelas páginas que nós só devemos ler uma semana depois. muito interessante, muito bem feito, de uma forma muito poética, mas muito, ao mesmo tempo, sendo um momento dramático, a maneira como é descrito é uma maneira muito doce e muito bem trabalhada a nível da língua e a nível da criação literária. Encantou-me a alternância entre o narrador na primeira pessoa e o narrador na terceira pessoa. Eu adoro estas diferenças entre narradores porque acho que dá uma dinâmica superior ao livro, ao mesmo tempo aqui que separava as personagens e que nos fazia compreender em que momento é que estávamos a nível das próprias personagens. Outra coisa que eu achei muito interessante neste livro foram as referências intertextuais que vão desde os clássicos gregos passando por Tolstói até ao Condera e tudo isto acaba por criar também uma ligação com o leitor e acaba por criar essa ligação com a cultura que, de alguma forma, foi sendo estimulada através das personagens e através da história do próprio país. É um livro muito interessante, é um livro que está muitíssimo bem escrito e é um autor que eu descobri e do qual quero ler outros livros porque, na realidade, este livro, sendo muito nosso, acaba por ser também um documento porque temos que começar a falar deste período da nossa história e acaba por ser algo muito bem escrito e muito bem feito e com uma sensibilidade e uma delicadeza que faz com que esta história recente do país acabe por poder ser tratada e acabe por poder ser apresentada numa obra literária. E pronto! Mais uma vez, muito obrigada à Coetal. Aqui fica a minha opinião sobre As Sombras de Uma Azinheira do Álvaro Lúcio. Digam-me se já leram, digam-me se são a pensar ler, digam-me de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau! Até o próximo vídeo!